Se você recentemente recebeu uma cobrança ou um telefonema com alguém dizendo ser do INPI, cobrando taxas relativa a processos e registro de marcas, muita atenção, pois possivelmente é fraude. E nesse vídeo eu trago um alerta para você que tem uma marca depositada no INPI. O INPI não envia boletos, cobranças bancárias, não realiza contato por telefone e nem por e-mail. Qualquer informação referente ao seu processo será publicado na Revista de Propriedade Industrial. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar o site do INPI e também para uma reportagem publicada recentemente que fala sobre essas fraudes. Se tiver alguma dúvida, comente abaixo. Se quiser saber mais sobre proteção de marcas, se inscreva nas minhas redes sociais. Fique atento, o INPI nunca entrará em contato com você. Um forte abraço e tchau!